Quando eu morrer, rosas brancas, para mim meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Que és na pena vida, de que me valem na morte? Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Quando eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. Eu morrer, rosas brancas, para mim ninguém meiascorte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL